Para a premiação de um campeonato estudantil, foram compradas 120 medalhas, vou sublinhar, das quais 3 oitavos foram distribuídas no primeiro dia de competições. Das medalhas restantes, muito cuidado, 3 quintos foram distribuídas no segundo dia e as demais medalhas no terceiro dia, beleza? O número de medalhas distribuídas no terceiro dia, ele quer no terceiro dia. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Qual é o meu total, galera? O meu total são 120, beleza? Aí, o primeiro dia, no primeiro dia foram 3 oitavos, 3 oitavos de 120, beleza? Deixa eu apagar aqui, ó, 3 oitavos de 120. Pessoal, questão é de fração, porque tem fração, e anota isso aqui, que isso é muito poderoso. Toda vez que aparecer da, de e do, você multiplica, tá? Toda vez que aparecer da, de e do, você multiplica. Então, você vai multiplicar aqui, ó. Plu, multiplicou. Então, vai ficar como essa brincadeira? 3 oitavos vezes 120. Tudo bem? Você multiplica. Show? Só multiplicar. Aí, eu vou, eu prefiro dividir primeiro, 120 dividido por 8. Quanto é que dá 120 dividido por 8? Dá 15. E aí, a conta que eu vou ter que fazer é 3 vezes 15, tá? Que dá 45. Tudo bem? Beleza. Então, esse foi o primeiro dia. Agora, muito cuidado, por quê? Porque das medalhas restantes, então, antes de tudo, meu anjo, você tem que achar as medalhas restantes, tá? Antes de continuar para o segundo e para o terceiro dia, você tem que achar as restantes. As restantes, meu povo lindo, foram 120 menos 45. Quanto é que dá 120 menos 45? Vamos lá? 85, né? 75. Então, as restantes foram 75. Aí, ele disse que das restantes, no segundo dia, das restantes, pessoal, no segundo dia foram 120, opa, perdão, 120 menos 75 já foram. No segundo dia, das restantes foram 3 quintos. Então, é 3 quintos de 75, correto? Galera, dado é a dor, multiplica. Substitui, estou indo bem devagar para você entender. Então, é 3 quintos vezes 75, tá legal? Divide 75 por 5, isso daí dá 25, correto? Por 5, dá 25 nada, dá 15, né? Dá 15. 75 por 5 dá 15, vai dar 1, 15. 3 vezes 15 dá 45. Chorebola, 45. Morreu. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Agora, o terceiro dia, pessoal, ficaram as demais. Então, vem comigo ver quais foram as demais. Quais foram as demais, cara? Você pode fazer 120 menos 45 menos 45, ou então, cara, eu acho muito mais fácil, você pegar 75 e diminuir de 45. Vai dar as restantes. 75 menos 45. Quanto dá 75 menos 45? Isso daí dá 30. Morreu. Beleza? 30, qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória.